Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na cidade de Morungaba Acabei de comer uma deliciosa coxinha aqui E vamos lá, vamos para mais um vídeo Hoje eu estou andando aqui pelo interior de São Paulo Com a Interceptor Bem quente aqui Estava até com uma blusa por baixo Parei aqui, comi a coxinha e tal, tomei uma coca E vamos seguir Eu tinha pensado hoje em fazer um rolezinho de mais ou menos uns 400 km Mas aí Agora já são 11 e meia da manhã A gente não pode abusar do alvará Que a patroa dá pra gente né A mulher já deixou você sair de casa Pra andar de moto em pleno sabadão De sol, calor Então não dá pra abusar né Querer chegar muito tarde Então vamos lá Eu já passei aqui por Morungaba Agora eu vou até Amparo Essa estrada aqui Essa estrada aqui é muito bonita Eu já tenho outros vídeos aí no canal Tem um que eu fiz aí com a Crosser Que eu fui até Monte Sião né Que é o sul de Minas Mas aqui eu não vou até lá na frente não Eu vou fazer um outro caminho Eu vou até Amparo E de Amparo Eu vou ver se eu desço Pra Volto né Por Tuiuti Que é uma cidade mais ou menos paralela E depois pegar uma outra estradinha secreta Que tem ali que eu Que liga Que Bragança Até Até aqui em Morungaba Eu também já tenho vídeo no canal Que eu fiz esse passeio com o N-Max E é isso aí Vamos curtir aqui Temos cuidado com os radares aqui Vamos curtir aqui as curvinhas Da estrada que vai de Morungaba até Amparo A borda dessa maravilha aqui ó Não sei se vai pegar no No vídeo o som Mas sente o motor enchendo ó Muito gostoso a gente sentir o motor dela enchendo assim E a potência sendo aplicada imediatamente É uma noção assim É um negócio assim indescritível Só quem tá realmente pilotando Eu acho que consegue Sentir isso Eu não sei se quem Tá assistindo Consegue Sentir O motor enchendo O seu corpo sendo jogado pra trás Muito bom Aqui ó Aqui ó Tuiuti via vicinal Essas estradas vicinais são da hora hein O que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou pegar aquela vicinal ali Vamos conhecer um caminho novo Vamos conhecer um caminho novo Esse daqui eu já conheço Vamos lá Vamos ver um didáculo ali Isso é uma das vantagens De tá rodando sozinho Tipo ó Eu tava planejando Eu falei Vou até um paro e tal É Vou voltar por outro caminho Não Estradinha nova Vamos conhecer De repente se você tá É Com mais pessoas aí Aí isso daí complica né Se você tiver Tipo em dupla Vai Tiver em dois Beleza Acredito até que seja Tranquilo Mas se tiver em quatro, cinco pessoas Aí já complica Vamos ver essa estradinha aqui Sai um pouco ali do fluxo Das motos Sabadão Essa hora É muita É muita moto Ah Essa estrada aqui eu já conheço Essa estrada aqui eu já conheço Vamos voltar Eu já gravei Ah Eu quero ver se eu volto por ela Eu já até gravei vídeo aqui nessa estrada Essa estrada que... Uma estrada que vai até... Até Bragança A intenção é voltar por essa estrada depois Ele vai falar se a motemonstra não é hein Olha Tchau 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 Um laguinho, uma zona rural, bem gostoso aqui Olha que delícia, é uma estrada que não tem nada, nem ninguém Que gostoso Então aqui a gente tá naquela estradinha que vai de Morungaba até Bragança É uma estradinha vicinal também, bem tranquila Essa é aquela que eu ia pegar no começo do vídeo, mas aí eu desisti Fui até lá na frente, até um paro Voltei e agora peguei ela aqui por outro lugar Tem um fluxo também de carros bem baixo Estradinha bem legal pra curtir Olha essa retona que delícia, vamos esticar Sexta marcha, 120 Ó, freia super bem Retomada Tchau 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 Duas vezes Parei pra tirar foto da moto Bem tranquilo assim Não é uma viagenzinha pra correr Uma viagenzinha pra curtir mesmo assim A paisagem Curti a moto Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo, valeu E até o próximo